Olá, eu sou a Sandra Freitas, diretora da escola IDPC. Eu vim aqui convidá-los para participarem dos cursos do mês de outubro. Entre eles, brigadeiro gourmet, tortas geladas, higiene e manipulação, rotulagem nutricional, básico de panificação, cipa, massa folhada, tábuas de frios, técnicas de glaçagem, responsável técnico, interpretação para laudos de farinhas e atendimento ao cliente. Venha fazer parte da nossa escola. Estamos localizados na rua Santo Amaro, 313 Bela Vista. Telefone 3113-0166. Aguardamos vocês! Legenda Adriana Zanotto